Fala, cambada da Tilt! Tô passando rapidinho aqui pra agradecer a galera do Pix da Semana, que deram aquela força pro canal. Juan Carlos, muito obrigado pela colaboração. Juan, valeu mesmo pela força. Ele disse que é aniversário dele no dia 26 de fevereiro. Então, Juan, feliz aniversário adiantado pra você, cara. Obrigado mesmo e abração. Queria agradecer também o Wallace Jean. Muito obrigado pela força. O Wallace, você vai ajudar demais aqui o canal. Obrigado também pelas palavras ali. Fiquei muito feliz. Eu fico muito feliz que você goste do trabalho que eu faço aqui, viu? E agradecimento também ao Matheus Gilmeida. Valeu, Matheus, pela força. Ele disse que assiste o canal desde os 12 anos de idade. E só por curiosidade, Matheus, qual a sua idade hoje? Deixa nos comentários aqui pra eu saber, tá? E eu fico feliz que o canal te arranque tantas gargalhadas assim como você disse na mensagem. Se você também quiser colaborar com a Tilt, o Pix tá aqui na tela ou então na descrição do vídeo ou no comentário fixado ali, viu? Muito obrigado, galera. E bom vídeo pra vocês. Eu fico feliz que você tenha retornado pra nos visitar, Calicos. Ah, sim, claro. Eu não consigo parar de pensar naquela sopa desde então. Hoje eu vim sim visitar vocês, mas sem dúvida eu vim também pra experimentar mais um pouquinho daquela iguaria tão deliciosa que vocês fazem aqui, né? Querido assistente, você pode acompanhar ele pra ele se deliciar com essa sopa? Ah, sim, 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 claro. Pra já, pra já. Mas por que você não me acompanha, chefe Breno? Ah, meu fio. A Tilt não tem ninguém oficialmente fazendo as vozes femininas, sabe? Me cansa demais o mesmo dublador fazer a voz feminina e masculina no mesmo vídeo. Ainda mais com mais diálogos assim. Sem falar que no começo do vídeo a voz tá de um jeito, no final a voz muda do nada porque ele não consegue manter o mesmo tipo de voz. Então é melhor ele te acompanhar, sabe? Ainda menos trabalho, né? Ah, sim, não, entendi. Não faz sentido, faz sentido. Então vamos lá, meu querido. Quero comer mais um pouquinho dessa sopa tão gostosa. Então você veio ao lugar certo. Vem comigo que ainda temos sopa do último preparo aqui. Maravilha. Hum, que delícia. Essa sopa tá muito boa. Mas ela tá bem diferente do que foi a última vez. Parece que ela tá um pouco mais encorpada. O que vocês usaram aqui? Ah, dragão. Nunca se sabe como a próxima sopa vai sair, né? A nossa sopa é feita em conjunto. É um trabalho comunitário aqui. Sério? Achei que existia um chefe só pra isso aqui. Ah, sim, claro. Ele cuida da panela e dá os toques finais, mas todo o resto do preparo é feito por um grande grupo de membros da nossa comunidade. Hum, interessante. Aliás, ultimamente, quase toda ajuda vem dos aventureiros que chegaram em nossa ilha. Eles têm sido de muita utilidade aqui pros nossos banquetes. Sério? Aquele bando de desajustados estão ajudando aqui? Bando de quê? Não, não. Nada. Tava pensando alto aqui. Ah, quando chega a hora de preparar a nossa sopa, a gente manda um anúncio pra todos os lados aqui, pra todas as regiões. E os aventureiros vão chegando pouco a pouco, um por um, vão chegando devagarinho aqui pra ajudar no preparo. É uma coisa muito boa, viu, dragão? É uma ajuda excelente que a gente conseguiu aqui. Uma mão de obra de graça, né? É, mas eles realmente conseguem ajudar em várias coisas, né? Você não faz ideia, dragão. Enriquecer a nossa humilde sopa. Aliás, eles estão agora mesmo ali ajudando o grande chefe Knokia a preparar a sopa. Você quer ver? Ah, não. Sim, sim. Com certeza. Tô com dor no ombro. Pra que alguém entre aqui na sopa aqui pra mexer a sopa pra nós aqui. Pode ser aquele orc suado, sujo ali, que tá peladão ali. Entra aqui. Sim, chefe. Que que é aquilo? Um orc entrou na panela pra mexer? Alguém derrubou um gnomo aqui na sopa aqui. Mas não tira não. Vai ficar agora aqui porque vai dar uma engrossadinha no caldo aqui. Peraí, caiu um gnomo ali dentro? Foi isso mesmo? E quem que é esse braço aqui? É, né? Sim, chefe. Aquilo foi um braço. Um braço caiu dentro. Ele não vai tirar... O braço vai ser servido. Por favor, coleta o vômito dele ali porque... O suco gástrico de dragão é um excelente tempero aqui, pô. O nosso peixinho. Eu preciso ir embora. Estou muito aguentado. Por favor, siga aquele dragão lá e seja onde ele liberar os dejetos, traz aqui pra mim. Vai ser um toque de mestre na sopa. Cocô de dragão, ainda mais estado assim pouco consistente, vai dar aquela cremosidade pra nossa sopinha. Vai lá. Sim, chefe. Calicus havia nos convidado para comer a tão falada sopa e nós viemos. Ai, sim. É uma pena a gente ter atrasado um pouquinho, né? Que droga. Não, moçada. Mas não tem problema não, viu, moçada. Vocês acabaram aqui pra chegar pra comer uma versão da sopa com uns ingredientes muito especiais aqui que eu fiz aqui no último preparo, viu? Vocês vão gostar. Vai ser um gosto bem... bem família pra vocês. Nossa, grande chefe Kinnock, a sopa estava mesmo deliciosa. Bem cremosa. Que ingrediente é esse? Que é uma espécie de chocolate? Uma coisa com um gostinho meio amarguinho? O que que é? Mas o grande chefe jamais revela seus segredos, né não? Ah, com certeza, grande Kinnock. Com certeza. Ah, com certeza, Kinnock. Ah, com certeza, Kinnock.